Galera, Tom Games Brasil com mais um vídeo pra vocês aqui de Brawl Stars enquanto o ônibus vai passar dentro da minha casa Galera, como eu prometi pra vocês no último vídeo, hoje eu vou testar meu último personagem que eu já tenho desbloqueado aqui Que é a Rosa, eu não sei muito sobre ela ainda O ataque dela não é tão forte, mas ela tem muita defesa A utilidade dela é nível 1 E o especial dela é fertilizante, não sei do que se trata E vamos lá então, vamos procurar uma partida aqui Ganhei algumas seguidas, eu não estou muito confiante Ah, hum, o ataque dela O ataque dela é muito curto Ela tem muita defesa, mas o ataque dela é muito curto É difícil jogar com ela, ó, tem um cara que entrou aqui que eu vi Nossa, é muito curto, velho Minha internet deu uma morrida ali também Não consigo me mover direito Minha internet deu uma morridinha Mesmo assim vai pro ar esse vídeo Porcaria da minha internet, é bom pra vocês verem como eu estou sofrendo com a internet Mas o ataque dela é muito curtinho, velho Eu não entendi o especial dela ainda, boa Mas ainda estamos na frente ainda, hein? Eu achei que essa parte daqui Nossa, o golpe dela é muito, muito, muito curto Mas a defesa dela é Vamos ver, vamos ver o especial dela Ah, ela fica forte Olha, é como se ela pegasse um boost É como se ela tivesse uma armadura Beleza, eu caí Eu caí, tá 5x5, eles empataram a partida Eu nem vi que eu tinha tantas moedas assim Meu jogo deu uma travadinha de novo É, galera Minha internet tá desse nível Pra vocês verem como eu estou sofrendo Vamos pegar mais um aqui Beleza, 9 Chega no 10 pra contagem regressiva Pega o último, pega o último Boa, boa Boa, boa Vai, vai, vai Beleza Beleza, contagem, contagem Não morre não, galera Volta, volta, galera Volta Volta, galera, volta Volta, boa Vai vir vitória Vai vir vitória Hoje não Hoje não Hoje não Hoje sim Ganhamos mais uma partida E agora com a rosa Marodos, o que eu joguei até agora A rosa é o que eu considero mais difícil Pra jogar Ela tem um ataque Muito curto Mas em compensação Ela tem uma defesa Muito boa Então uma coisa Meio que pode compensar a outra É, vamos ver aqui no Passa o que eu tenho Pegar uma caixa Vamos ver o que tem nessa caixa Que vem Que vem, que vem, que vem, que vem, que vem 50 moedas Pontos de poder pra Shelly Ótimo Gostei Montos pra rosa Bônus Duplificador De De Fichas Boa E aqui eu não tenho dinheiro pra próxima parte Pelo que eu entendi Esse de baixo É grátis Os de cima são Quando você compra o passe, né Deve ser um absurdo Creio eu Que é um jogo de celular Mas é isso aí, galera Então É Foi isso que eu queria mostrar pra vocês Não se esqueçam Se vocês quiserem adicionar LRPG8CVJ0 Tá bom Podem mandar lá A solicitação de amizade Que eu aceito vocês Galera Falou E até a próxima Fuuu Fuuu